A Tuma de Garibaldi A Tuma de Garibaldi A Tuma de Garibaldi E nessa época de seca Principalmente para todo mundo aqui Nesse final de tarde para tomar banho E beber da água É claro Aqui nos Garibaldis Uma fêmea bem pousada Que linda Vários aqui Vários, 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 vários Olha a quantidade de pousada aqui Nesses alitrinhos do campo Para que essa está boa Olha a quantidade De uma cerca Quero pegar Uma penha daquela pousada ali No Mourão E aí E aí O que é isso?